Implantada no pé da colina, sob o céu todo cheio de luz És a estrela que sempre ilumina o caminho que os filhos conduz Quebrambulo, teu nome é Vitória, esperança de um grande convívio Teu passado é modelo de glória, teu presente canteiro a florir Nos teus campos de eterna verdura, nos teus rios diz uma beleza Tu revelas com tanta ternura, que és dos mortes e céus a princesa Quebrambulo, teu nome é Vitória, esperança de um grande convívio Teu passado é modelo de glória, teu presente canteiro a florir Eis a terra de vultos famosos, há queridos tão belos em toas Na passagem dos dias livrosos, mas levando em triunfo a lagoas Quebrambulo, teu nome é Vitória, esperança de um grande convívio Teu passado é modelo de glória, teu presente canteiro a florir Teu passado é modelo de glória, teu presente canteiro a florir Quebrambulo, teu presente canteiro a florir Teu passado é logo a florir Teu passado é modelo de glória, teu presente canteiro a florir Legenda Adriana Zanotto